Música 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 Calma Olha o mesmo gente Pera ai, calma Eu te abri os olhos Abre os olhos Bebe? É surpresa pra você Música Vem cá, porque você tem isso Você tem isso Vocês vão ter que ajudar a gente Porque tem que trabalhar agora Por que? Mas pra que Pra trabalhar? Chatice, mas pior todo mundo Que o pai podia dar pra uma criança Música Música Vamos olhar Vou deixar aqui do seu lado, tá? Você gostou do presente? Mas é claro que não Por que? Vem aqui Calma Música Você quer brincar? Isso aqui não dá pra brincar? Pensa ai Mamãe tem uma surpresa pra você Outra Música 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 Música